Um grande abraço pro seu Ailton, tá dizendo que vai abrir sexta, sábado e domingo, hein? Pra você almoçar, pode almoçar lá no Master Grill, vai estar aberto sexta, sábado e domingo, tá bom? Recebendo toda a população de Piracicaba e região, na sexta-feira com um peixe especial pra você, né? A equipe do Master Grill preparou um peixe maravilhoso pra você E você vai estar almoçando no Master Grill na sexta-feira, sábado e domingo, churrascão, todo vapor aí pra vocês também, tá bom? 18 horas e 11 minutos, um abraço a toda a equipe do Master Grill Muito obrigado pela audiência e o pessoal assistindo o programa Piracicaba agora